Olá amigas e amigos, tudo bem com vocês? Meu vídeo aqui de volta hoje aqui com vocês no canal Filadélfia Doce Salgado. Eu sou a Michele, hoje eu vim compartilhar com vocês um pão de nata, sim, um pão de nata maravilhoso, caseiro. Bora comigo para mais um vídeo que eu vim compartilhar com todo o meu amor, com todo o meu carinho, para você fazer, para vender ou até mesmo para tua família. Bora para mais um vídeo aqui no canal. Aqui eu vou estar usando um envelope de fermento biológico para pão, 4 ovos, 5 colheres de açúcar, 7 colheres de nata, 1 kg de farinha de trigo, 400 ml de leite morno, 200 ml de óleo e 1 colher de sopa de sal. Aqui no leite morno, eu vou estar colocando o fermento biológico para pão e vou estar mexendo. Coloca no leite morno, tá? E vai mexendo até dissolver bem o fermento. Aqui agora eu vou estar colocando também nessa misturinha, 1 colher de farinha de trigo e 1 colher de açúcar para ativar o fermento. Pode colocar até 2 colheres de açúcar, por quê? Porque o açúcar faz o fermento para ativar mais rápido. E o leite tem que estar morno também. Aqui eu vou estar mexendo para nós levar na bacia para começar a fazer o nosso pão de nata. Essa misturinha na bacia que você colocou o fermento, eu vou estar colocando o açúcar aqui agora e vou estar mexendo aos pouco, o óleo, os ovos e a nata. Aqui agora eu vou estar colocando a nata. Você vai colocando tudo na bacia e vai mexendo, tá? Aqui agora eu vou colocar a farinha de trigo aos pouco. Sim, eu vou estar colocando também o sal, que eu esqueci. Ainda bem que a massa ainda está mole. E agora eu vou estar colocando as farinhas de trigo aos pouco até sovar. Essa massa dá ponto de sovar. A massa começar a pesar e você já pode estar sovando com as mãos. Aqui agora eu vou jogando a farinha de trigo e vou começar a sovar a massa com as mãos. E agora eu vou transferir a massa para a minha bancada. Ela já está higienizada e vou terminar de sovar na minha bancada. E você vai jogando farinha de trigo aos pouco e vai sovando a massa. Um dos segredos desse pão é você sovar bem a massa. Aqui eu já terminei de sovar. Olha o brilho dessa massa. Olha como que ela ficou bem sovada. Aqui agora na mesma bacia eu vou colocar. Eu vou cobrir com um pano e levar para crescer por uns 30 minutos. Aqui nossa massa já cresceu. Olha como ela cresceu. Aqui agora você pode tirar a massa. Ela vai murchar. Sim, você vai tirar todas as bolhas de ar dela. Não tem problema. Aqui agora eu vou estar cortando ela para nós modelar os pães caseiros de nata. Aqui com um rolo de madeira eu vou estar abrindo a massa para nós estar modelando os pães caseiros de nata. Ó, você vai abrindo, tá? Abre bem numa espessura nem muito fina e nem muito grossa. Tá? Quanto mais você abrir a massa, melhor fica de modelar os pães. Não tem segredo. Você vem enrolando os pães. Ó, eu já abri a massa. Você vai enrolando e dando uma leve apertada para ele se modelar sozinho. Ó, tá vendo? Eu vou puxando a massa, ó. Se tiver também como arrumar com o cilindro e vai terminando. Ó, aqui agora é só modelando. Olha que maravilha. O pão fica perfeito, bem modeladinho. Aqui agora numa assadeira untada com desmoldante, eu vou estar colocando pães. Eu vou estar fazendo com outros pães a mesma coisa e vocês vão vendo aí. Aqui agora é só modeladinho. esse daqui agora eu vou ensinar uma forma diferente para você esse daqui eu vou ensinar para vocês aquele que já sai fatiado do forno sim ó você vem enrola ele normal como outro pão ó da mesma forma que você enrolou o outro abriu a massa só que esse aqui você dobra na ponta ó tá vendo e aperta na outra ponta você faz a mesma coisa vira para dentro e aperta aqui agora eu vou estar cortando aperta bem todas as bordas dele que você fechou olha só e agora com a espátula eu vou tá cortando e fatiando ele ó eu venho com a espátula e eu vou tá cortando todos os pedaços ó equivalente a um dedo viu a hora que eu fechei ele vocês viram que na ponta eu também fechei bem eles ó esse é aquele um que sai do forno fatiado já viu aqui eu cortei com cortador pega ele devagarzinho para não apartar os pedaços ó tá vendo o pedaço tá solto ele vai crescer solto e vem aqui na assadeira e coloca eu já untei essa assadeirinha com desmoldante eu arrumo assim e aqui eu levo para crescer olha deu três pão um eu fiz que sai fatiado da assadeira para vocês e esses dois e eu vou tá levando para crescer por mais ou menos uns 30 minutos e volto com vocês os pães já cresceu e olha como que eles mais dobrou de tamanho aqui agora eu vou tá usando uma misturinha uma gema e duas colheres de leite e vou tá pincelando aqui em cima dos pães e agora vou tá levando no forno em 180 grau por 30 minutos minutos o pão já assou ele ficou no forno em 180 grau por 30 minutos aqui agora eu vou transferir ele para uma tábua para vocês ver o resultado dessa maravilha eu coloquei eles aqui numa tábua gente olha que lindo que ficou olha esse aqui que já sai fatiado ó gente você puxa a fatia igual uma esponja olha a massa coisa desse pão ele ficou igual pão puma o segredo é você sovar bem e olha essa técnica de você pegar e fazer ele que já sai fatiado do forno é só você puxar as fatia olha que maravilha de pão olha a maciez dessa massa olha você tomar um cafezinho maravilhoso ficou igual pão puma de tão fofinho que ficou dá nem vontade de ficar fatiando ele para mostrar para vocês é tão macio que quebra nas mãos olha que maravilha de pão olha a maciez olha que maravilha gente do céu tirar mais um pedaço aqui do lado olha olha só esse pão para tudo a maciez desse pão vou deixar de experimentar um pedaço dessa beleza urinha para vocês eu vou logo passar aqui uma manteiguinha olha nesse pão puma de nata gente o nome tinha que ser pão puma olha essa massa para tudo você gosta de um pão caseiro quentinho e essa receita rende três pão grande gente olha só o resultado é muito gostoso que delícia gente migas do céu para tudo com a manteiguinha aí eu mordi um pedacinho não dá vontade de comer um só pedaço tá de comer vários pedaços né claro que a gente tem que se controlar sou a michelle do canal filadélfia doce salgado vou deixando para vocês essa receita maravilhosa vou deixando para vocês o meu instagram linkado aqui me siga no meu instagram michelle filadélfia vou deixando para vocês essa receita maravilhosa se inscreva no canal ative o sininho para não perder nenhuma notificações dos meus próximos vídeos vou deixando o meu carinho o meu beijo e uma mensagem da santa escritura sagrada de de deus e graças ao senhor por tua justiça ao nome do senhor altíssimo cantarei louvores salmo 7 versículo 17 e aí e aí e aí